Um foguete de uma empresa privada japonesa explodiu nesta quarta-feira poucos segundos após o lançamento na região oeste do país durante um evento exibido ao vivo pelo canal de televisão público NHK. A missão da startup SpaceYone tinha como objetivo colocar em órbita um satélite do governo japonês, algo inédito para a indústria privada aeroespacial privada do país. O foguete Cairo, de 18 metros de altura, decolou às 11h01 no centro de lançamento da SpaceYone, na península de Ki, uma área montanhosa e de florestas.